E aí galera que assistiu o meu canal eu sou o Jota e tô trazendo aqui mais um vídeo para você um vídeo fantástico, um vídeo sensacional, porque hoje, finalmente rapaziada, nós estamos prontos para a nossa expedição ao Atacama. Minha motinha já tá aqui no jeito, só pegar e andar. Esse baitola aqui é do Rio de Janeiro. Tudo bem irmão? Bom dia, tá pronto? Ericão, Ericão, Ericão não vai infelizmente, por um motivo de realmente de força maior mesmo, força gigante. Filho, né mano, não vai. Deus abençoe você, você tá fazendo certo, eu faria a mesma coisa. Eu tava com o Jotinha ontem, lembra? Se o Jotinha falasse assim, pai, não vai, não vai, porque eu sonhei, mano, juro, eu não ia. Eu não ia. Eu não ia. Eu não ia. Eu juro que eu não ia. Esse aqui, tá indo com a XJ, né? Eu vou com ele lá, não ia buscar roupa de chuva pra gente, né? Gastei tudo que eu não tinha, mas eu vou poder passar aqui. Fechou. Esse aqui é o Crispim, de Goiânia, que vai com a gente, vai com a XJ, aventureiro. Mosqueta, o cara que organizou nossa viagem, nossa expedição, nosso puxa, nosso frente. E mano, eu só vou te parabenizar quando a gente voltar aqui, viu? Não, não dá pra garantir que fogos vão chegar, né? Na BMX. Verdade, é, um tocou o sino já, um tocou o sino, o Eric, o Eric tocou o sino, tá ligado? Na BMX, a viagem da sua vida, pai, viagem da sua vida. Sonho, né, mano, essa aqui. Danizinha já tá no jeito, essa é impermeável também? Impermeável, de boa. Pegaram chuva da outra vez, vocês foram com ela? Hoje vai ser o teste. Hoje é o teste. Vamos ver. Também tô indo com a minha X11 também. Ih, mano, Deus nos abençoe. Aventuraça, viu? O grupo beta ou o grupo parafusamentos, eu digo? Eu sou do grupo de vocês, juro por Deus, porque eu não tenho um histórico muito bom, né? Eu não tenho um histórico muito bom. Eu não falei isso, eu não falei isso, não era isso que eu queria dizer. Deus abençoe, mano, nossa viagem, amém? Chama. Essa aqui é a motinha que o aviator vai com ela, vai ser o descansa do Renato, vai ser essa aqui, né? Vai revisar entre ele e o aviator. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, as necessarzinhas. Renatinho, só bora, papai. Incrível a nossa viagem, que Deus abençoe, né? Eu vou falar, a qualquer momento, se você quiser andar de Repsol nessa viagem, mano, vou lutar por aí pra vocês, né? Tá bom, você me bateu uma vontade, assim, tipo assim, uma vontade de curtir uma Repsol na estrada. Tá bom, eu troco com você, tá bom? Fica em paz. Chama, meu amigo Paulo. Paulo, vem direto de Santa Catarina. João e Ville. Bora pra essa loucura. Pra essa aventura, mano. E vai de Hornet. Você ficar querendo dar um rolê de Hornet, só dar um toque, fazer assim, ó. Ó. Se me bater o coração, se me der vontade, né? Às vezes eu ver se acelerando, bonitão e tal, mano, às vezes dá vontade. Pode me dar vontade. Mas pode não dar vontade? Não, vai dar vontade. Vai dar vontade, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Chama. Só bora. Xiii! Ele vai. Xiii. Xiii, ele vai. O pau aí, a barriga de cadela preenha, mano. Meu Deus do céu. Mano, Deus abençoe, véi. Se cuida, tá? Vai devagar. Ativa o modo rain, o modo chuva, vai de boa, tá bom? Deus abençoe. Então, é isso, rapaziada. Só bora. Mano, coração. Coração, um milhão. Coração aceleradaço. E é isso, mano. Agora, partiu a estrada e já era, rapaz. Só bora. Xiii, mano. Já tamo na estrada. Aliás, tamo saindo da cidade rumo a San Pedro do Atacama. Coloquei minha moto aqui no modo chuva, porque a gente vai encarar muita chuva, rapaziada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Tamo aqui, ó, caindo na BR. A moto tá full. Combustível. Tudo certinho. Tudo ok. E é isso, mano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu certo, né? Então, só bora. Galera, galera já tá lá na frente já, ó. Galera já tá lá na frentona, metendo marcha, fi. E é isso. Chama. Massa demais. Lembrando, rapaziada, que essa viagem pra mim, cara, tá sendo uma realização. Porque, mano, eu sou militar, trabalho na polícia. Pra sair do país é um processo meio burocrático, complicadinho. Tinha que, tem que obedecer os prazos pra fazer o pedido, né? E, cara, é muito burocrático. Aí tem que aguardar, tem que passar por muitas pessoas pra provar. Então, mano, é... Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso e permitiu que desse certo. Tá ligado? Então, só bora. Já tamo na estrada. A gente só tem 2.500 quilômetros pra rodar até San Pedro de Atacama. E é isso, pai. Chama. Só bora. Motinha equipada. Tudo certo. E Brasil, mano. Chegando lá. A gente... Vai ser uma vitória imensa pra todo mundo. Vai ser, tipo, uma realização. Então, partiu, mano. Daqui a pouco eu volto com vocês. E é isso, pai. Chama. Bom, rapaziada, já tamo aqui na cidade vizinha. Já andamos 100 quilômetros. Exato 100 quilômetros. Estamos aqui na cidade de Maringá, rapaziada. Nossa cidade irmã aqui, né? Do Paraná. Então, tamo aqui, rapaz. Na tocada. O grupo já se dispersou, já. Aqui na frente tá o Jonathan Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Mais à frente ali tá a Dani e o Renan. E puxando a fila ali tá o BMX. O Renan BMX. Beleza? Então, já tamo em Maringá. Daqui a pouco vamos parar e tomar um café. E já era, filho. Chama. Massa demais. Vamos continuar aqui. A gente não tomou café ainda. Daqui a pouco a gente vai parar e tomar um cafezinho. E eu volto aqui com vocês. Beleza? Então, é isso. E chama. Até breve, Atacama. Já, já estamos chegando aí. Rapaziada, nossa primeira parada. Ó, comboio. Só as naves. Nossa primeira paradinha aqui pra tomar um café. Mano, tá morrendo de fome, cara. Morrendo de fome. Galera, ali já tá pedindo. Eu não tava fazendo uns ajustes ali no meu intercomunicador. Então, galera ali, ó. Já tá dando aquela abastecida no estômago. Daqui a pouco a gente vai abastecir as motinhas. E é isso. Chama. Deixa eu comer logo. Senão, se eu comer logo, senão eu vou ficar pra trás aqui, ó. Ah, comedor de pique. Olha que furgada. Mas é isso. Bom, galera. Já lanchamos. Tamo de barriga cheia. E já tamo na estrada, fi. O bagulho é louco. E chama, pai. É isso. Bora seguir nossa viagem. Ficou o comboio da traseira aqui. Ficou eu, ficou o Renan e o Renan BMX. Aí, a gente vai tocando aqui. E a hora que os caras pararem lá na frente, a gente já encontra eles de volta. Fechou? Então, é isso. E só bora. Vamos ao Alta Cama. E é nóis, fi. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Só bora. E olha aí, ó. Nosso primeiro pit stop pra abastecimento. A minha moto é a do Renan. Bateu reserva no mesmo local, no mesmo lugar, tá ligado? No mesmo lugar. E aí, como é que tá a sua motinha? Como é que tá a sua motinha? Zica? Nossa, que massa, véi. Aí, ó. Renatão tá play ainda. Ah, malaiada. Falou, Vieto. Panquidinha. Aí, ó. Zica, Vieto, é o homem GPS. A Vietão. Esse é o homem GPS do turno, né? Aí, ó. Cama. Personara ali também, ó. Abaceu também? Abaceu? Abaceu? Não, eu tô desde Londrina sem abastecer, acredita? Nossa, a minha bateu reserva agora. Só que tá com 82 de autonomia. 82. Aí, ó. Eu acho que tem mais de 19 litros, mano. É. Tá vendo? Topzinho. Só bora e partiu, vai. Prontinho. Tudo abastecido. As bolhas lavadas. A gente tem um pouco melhor de visibilidade. Agora o Renan vai só imprimir um documento ali. Que é necessário pra atravessar a doana. E acabou, véi. Brasil. Partiu de novo. Aqui é o nosso comboio. Aqui é o nosso grupinho. A galera aqui da Paz, né? Tá uma delícia. Muito bom. Muito bom. Não tá sugado, né? E top. Fechou, mano. Então, só bora, rapaziada. É isso. Rapaziada, deu uma paradinha pra almoçar. Mano, nós tamo em Santa Terezinha. Santa Terezinha do Oeste. Né? Tamo aqui a 100km de Foz do Iguaçu. Acabamos de comer. Buxo cheio. Buxo cheio. A chuva te impede de continuar? Não, bora. Não, só bora. Tamo equipado. Tamo preparado. E acabou. Bora, Nã? Chama. Dani vai sair do pé lá. Ai, Dani. Ai, meu Deus do céu. Só bora, rapaziada. Chama, vambora. É, galera. A chuva deu uma apertada aqui. Até agora, né? A gente não tinha pegado uma chuva mais severa desse jeito aqui. Né? Mais bruta. Mas, mano. Deus é mais. Tamo indo aqui, ó. Devagarzinho. Né? Distância de segurança. E a chuva tá apertando, ó. Cês tão vendo aí, né? O bagulho tá louco, fi. Mas a gente vai avançando. Já almoçamos. Agora já é 1h47 da tarde. A gente tá querendo chegar no nosso primeiro objetivo até umas 2h30, 3h. E é isso, mano. Vamos seguir aqui. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Só bora. Chama, pai. Aí, rapaziada. Oficialmente, a gente já acabou de cruzar a fronteira do Brasil com a Argentina. Aqui, ó. Cês tão vendo aqui, ó. Azul e branco. Azul e branco. Já é solo argentino. Né? E já tamo aqui em solo na República da Argentina, papai. Chama! Graças a Deus até agora tudo certo. Tirando um pequeno imprevisto lá com a Hornet. De resto, tranquilo. Pra quem não sabe aí, eu até não gravei, mas a Hornet deu um probleminha na bomba de combustível. Mas nada que afetasse a nossa viagem. Então, já estamos em solo argentino. Já são exatamente 5h33 da tarde. Já era pra gente estar aqui bem mais cedo. Mas com esse contratempo, acabou. Aí, chegamos aqui na fila da doanda. É aqui que vai ser... É aqui que vai ser... Conferido o documento. E é isso, mano. E um vazio, o outro vazio também. Pegamos! Eu morando ali atrás. Eu também. Eu também. Mas nem sabe onde vai entrar ainda. Que massa, rapaziada. Depois dessa fronteira aqui, depois dessa doana aqui, tem a doana da Argentina com o Chile ainda, né? Então, mano... Olha a fila que tá isso aqui, velho. Mesmo com chuva. Você é louco. Mas, enfim, é isso, mano. Tudo certo. Vambora! Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Bom dia. Mano do céu. Seis horas da manhã. Acordamos. Pra retomar pra estrada. A gente pegou um hotelzinho de filé aqui na... Aqui na divisa do Brasil com a Argentina. A gente já tá na Argentina. Puerto Iguaçu. E hoje a gente vai continuar nossa jornada. Peguei um quarto aqui com meus parceiros aqui, ó. Renan BMX. O Crispim. E o Mosca dormiu aqui, ó. Essa bagunça. Mas, enfim. É isso, rapaziada. A gente foi... Paramos cedo ontem. Só que daí... Temos contratempos. A gente teve que desenrolar pra... Pra ficar de boa. Mas, daqui a pouco já... Vamos pegar a estrada de novo. E é isso, papai. Hoje... Menos chuva, se Deus quiser. Né? Menos chuva, se Deus quiser. E a tendência aí é a gente terminar o dia hoje com calor. Lá com o sol normal e tal. A gente precisa passar as coisas. Deixar tudo usado. Então, partindo. Que a pouco eu vou com vocês. Não, papai. Tá dormindo ainda. Guarda, filho doendo. Aê, rapaziada. Olha só que maravilha. Já tamo no jeito pra vazar. O hotelzinho que a gente ficou aqui foi o Lílian. XJ Filé. Olha lá. O fogo dos motores. Ai, meu Deus. A volta ali quase, quase, hein? Quase peguei, hein? Quase. Ó, rapaziada. Já tá tudo no jeito. Fiorini. Paulano. Renato. Mais 600 hoje. 600 km hoje. 600 km hoje. Mil. Isso aqui, ó. Olha que é mais linda, mano. O cara tá vindo da gringa com essa GS aqui. Olha que da hora. Massa, hein? Zica demais. Mas é isso. Hotelzão. 34 reais. 34 reais por pessoa. Cobraram aqui da gente. Baratíssimo. No Brasil isso aqui nada, nada, nada. Não vai ser por menos de 150, 180 reais a diária. Luquinha, só bora, pai. Deus abençoe. Cara, se cuida. Viu? Vamos chegar, viu? Vamos chegar. Amém? Ó. O Lucão tá de BM, filho. É isso aí, rapaziada. Já tamo de volta no Play. Né? Graças a Deus, tudo certo. Tudo tranquilo, mano. E Deus é mais, véi. Deus é mais, Deus é mais. E tamo aqui, ó. Chama. Uma galera ali atrás, ali. Tá forte. Aqui tá a nossa caminhonete de apoio. Porque muitos vão dizer que a nossa viagem é Nutella, né, pai? Nossa. Nutella. Carro de apoio. Esse cara não tá, mas não é, irmão. O bicho é necessário. Isso aqui, na verdade, é mais pra uma diversão do que propriamente se aventurar e passar a dificuldade. Não é nada disso, né? Nossa intenção aqui é fazer a nossa trip de boinha com responsabilidade, né? E segurança, principalmente. Né? Então, é isso. Só bora pra nossa trip rumo ao deserto do Atacama. E é isso, papai. Pai, chama. Só bora. Bom, rapaziada. Já tamo aqui nas estradas argentinas aqui adentro. E é o seguinte, irmão. Agora, meu amigo, a gente tá... Nossa meta é rodar 600, 700 km hoje. E vai ser só de retão, pai. Só de reta. Só estradas retas, mano. O bagulho vai ser massa pra caramba. É... Tomara que dê tudo certo. E é isso, pai. Olha lá, rapaziada, tudo lá na frente, ó. Mostrar a galera lá, ó. Ó, pra vocês terem uma noção de como é, ó. Dá pra enxergar o horizonte no bagulho, véi. Aí, ali atrás tá o Renan Fiorini. Ali atrás. Aqui na frente tá a galera do pelotão do meio. E o Renato, o moço, os caras, tá tudo já mais na frente. Tô indo aqui nessa tocada aqui de 120, 130 no máximo. Tá bom demais. Mas ontem deu resultado. E hoje não vai ser diferente, filho. Chama. Só bora. E já era, papai. Bom, galera. Já andamos 300 km. Falta mais 300 pra gente chegar aonde a gente quer fazer a segunda parada, né? Que é o segundo dia. Então a gente tá indo em direção à cidade de Curientes. Curientes. Então a gente vai parar lá pra gente dormir, pra gente pernoitar hoje, né? E faltam exatamente 280, mais ou menos. Então a gente tá um pouco pra frente do meio do caminho. Do dia de hoje, né? Então é isso. A gente já acabou de almoçar também. Fizemos nossa refeição. E agora os perrengos já passados, né? Então superado. O Paulo ali tá levando a Hornet na unha, né? A Hornet tá cortando com 10 mil giros. Não vai mais. Ela tá andando aí até... Tá pegando no máximo aí 140, 145. E a gente tá aqui escoltando ele. Então pra trás tá nosso carro de apoio. O Elton, né? E pra trás só tem ele. O restante tá tudo pra frente. Nós somos o último pelotão. E a gente vai seguindo como a Curientes. Até daqui a pouco, rapaziada. E vamos indo. Chama, filho. Só bora, hein? Bom, rapaziada. Finalmente chegamos à cidade de Curientes. A Dani e o Renan aqui. A gente tá indo agora lá na oficina lá com o Paulo. Dá uma olhada nessa Hornet. Dá uma olhada nessa Hornet lá. Vê certinho se a gente consegue trocar essa bomba de combustível dela. Tá com problema. E, mano, segundo objetivo nosso, que é o segundo dia concluído com sucesso, provavelmente, acho que deu, com certeza, mais de mil km rodado já. Falta mais uns mil e quinhentos. Então acreditamos aí que, depois de amanhã, a gente vai tá chegando lá no Atacama. Lá no deserto. Então, graças a Deus, já tamo em Curientes, rapaziada. Chama. Daqui a pouco eu vou mostrar o hotelzinho pra vocês. E já era, papai. Depois só amanhã. Ô, coisa boa. Bom, galera. Finalmente chegamos aqui no hotel. Já peguei um quarto aqui pra mim. Como é baratinho, super compensa você pegar até sozinho, tá ligado? Pra você ter um pouco mais de privacidade. Já tô aqui bem aconchegante aqui. Bem à vontade, né? Vou tomar um banho nesse momento. Já tô aqui de toalha, então. Vou tomar um banho. E, ó, já tirei a minha roupa. Já desequipei. Já tirei um pouco da bagunça aqui. Já coloquei as coisas pra carregar. Tem mais um pouquinho de bagunça ali. E, mano, vou tomar um banho porque eu tô morrido, rapaziada. Eu tô morrido. Então, vou tomar um banho pra dar uma descansada, né? Então, segundo dia concluído com sucesso. Amanhã tem mais. Amanhã tem a previsão pra rodar. Amanhã é uns 700 quilômetros, né? Então, mano. Beleza mais. Tá tudo ok, tudo certo. Tira a roda do pólo lá que tem que trocar bomba de combustível. Tá tudo tranquilo. Então, mas de resto, tudo beleza. E até amanhã, rapaziada. Vou dormir pra descansar aqui. Nossa, minhas costas tá moídas. Meu pé. Até amanhã. E... É nóis. Chama. Bom dia, bom dia, rapaziada. Bom dia, bom dia. É o seguinte, rapaziada. Aqui... Nossa, meu Deus. Nossa, como é que faz pra abrir isso aqui? Jesus. Bom, ó. Já são 7h20 da manhã. E a gente já tá play novamente. Já tamo acordado. Já tamo aqui, ó. Arrumando nossas traias aqui. Nossas coisas. Pra gente vazar. Pegar a estrada. É isso. Meu capacete já tá no jeito. As motos já tão lá embaixo. E, mano, hoje promete. Hoje a gente vai andar 700km de novo, rapaziada. Então, a gente tá aqui, ó. Na Argentina. Partiu. Pegar a estrada novamente. Então, mano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Até agora, né. Tá uma benção. Uma viagem. Sem nada grave, né. Então, partiu mais uma vez. Esse é o terceiro dia. E bora pegar a estrada, rapaziada. Bom, rapaziada. Acabamos de dar uma paradinha pra tomar um café. E já aproveitei e coloquei a capa de chuva. Porque a gente tá indo em direção à chuva. Ou seja, mais uma vez a gente vai pegar um pouquinho de chuva. Vamos andar na chuva. E mais uma vez a nossa viagem vai ficar... Vai aumentar o grau de risco, né. Então, é isso. Tamo indo em direção a... A... Rio Ondo, né. E é isso, papai. Termas de Rio Ondo. É pra lá que a gente tá indo. Então, seguimos aqui na nossa empreitada. Simbora, rapaziada. Só marcha. Que o bagulho é louco. Galera, olha só. Olha só o estado que tá. O plastiquinho ali na Dani, velho. Olha isso. Mano, o bagulho é o plastiquinho da Dani. O protetor de chuva dela já era, fi. Hã? Que zoado. Nossa senhora. Depois ela vai ver isso aqui. Ela vai rachar o bico, certeza. Mas olha. Olha só como tá. Nossa, Dani. Já era, hein. Esquece essa porra aí. Tira isso, Dani. Mas é isso, ó. A gente já tá aqui na próxima cidadezinha. Não sei que cidade que é essa ainda. Tamo aqui, velho. Progredindo. Passar perto dela. Vamos ver o que ela vai falar. Você tá bonita, hein. Tá na moda, hein. Você tá... Você tá lindona. Horrível. Ô, GPS. Esse saco... Esse saco... Esse protetor de chuva seu aí já era, hein. Já era. Ai, caralho. Só bora, rapaziada. Só bora. Chama. Ó o Jonathan ali fazendo uma tankzinha nossa. E é isso. Chama. É, galera. A coisa não tá muito boa pro nosso lado. As condições climáticas aqui já deu uma... Já deu uma piorada. Ó. 10h45 da manhã. A gente já tá aqui, ó. Sobre neblina. Serração. E, ó. 17 graus é a temperatura. A gente saiu de lá de... De lá de Corrientes. Lá tava mais ou menos 20, 19. Né. E agora... A temperatura caiu pra 17. Então... E... A gente tá indo em direção à chuva. E também em direção ao frio, né, mano. Então... A tendência agora... Daqui pra frente é só piorar. Então, fio. Só bora. Acho que a gente tá aqui na província. Na cidade aqui de San Bernardo, eu acho. San Bernardo. San Bernardo. Capital de la Primavera. Ó. Chama. E é isso. Bora continuar aqui. E... Que ainda a gente tem muita coisa pela frente ainda. Então sim, bora. Nossa expedição tá... Tá massa. Tá... Tá consciente. Graças a Deus tá tudo correndo bem. E vamos nessa, rapaziada. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Só bora. Bom, galera. Dei uma paradinha aqui pra abastecer. Tomar uma água e ir ao banheiro. E é isso, mano. Agora vamos continuar a nossa... Nossa viagem zona. Graças a Deus tudo certo. Ali tem uma... Encontramos parceiro na estrada, ó. Encontramos aqui mais uma Ducati. A outra ali do Guerreiro ali, né. Tá em condições ali também. E é isso. Só bora. E vamos continuar a nossa viagem. Já rodamos 300km hoje, no terceiro dia. E é isso, mano. Marcha. Chama. Bom, molecada. Abastecido. Tudo certo. Motinha. Revisada. Carga revisada. E agora... Bora continuar o nosso objetivo. Bora continuar. Porque a gente tá quase na metade do nosso próximo objetivo. Da nossa próxima parada, né. Então, tamo quase na metade. Tem mais 350km pra rodar ainda. E a galera já tá playzaça aqui, ó. Metendo marcha. E é isso, mano. Velocidade aqui tá em média de 100, 120, 130. E é isso. Devagarzinho a gente também chega lá, né. Então, marcha. E já era, afim. Chama. Olha lá, rapaziada. Olha quem apareceu aqui. Aviator. Aviator. Sacar a Ducati do Betinho. E, ó. Que massa que é, velho. Ó. Chama, mano. Que massa, velho. Esse cara tá revisando a moto. Porque o Aviator tava carregando sol. E o Renato ficou pra trás pra resolver o PO do... Do Paulo, né. Da Ronald. Então, o Aviator tava carregando sol agora há pouco. Aí o Betinho quis dar uma... Uma experimentada. E, ó. Que massa. Essa Ducatona. Chama, papai. E é isso, mano. Só bora, hein. Continuar aqui a jornada. Chama, papai. Tá frio pra caramba, rapaziada. A temperatura tá caindo. Agora já tá em 16 graus, mano. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Já tá esfriando. Só bora. Bom, rapaziada. Graças a Deus. Chegamos ao nosso ponto. A nosso ponto base do terceiro dia. O nosso ponto final. Olha a situação dessa moto, cara. Olha isso. Tá pega, mano. Meu Deus, velho. Tá imunda. Nossa. A do Renan. A do Renan. Tá bem sujona também, pai. A qualidade. Olha aí, velho. A qualidade dessa aqui. Moto de viajante mesmo. Até que enfim também, né? Até que enfim, né? É porque, pelo amor de Deus, né? Motinha só ficava dentro da cidade. Coisa mais ridícula do mundo. A da pretinha. Ah, sai daí. A do Jonathan aqui, ó. A do Bolsonaro aqui também tá daquele jeito, filho. Essa moto nunca ficou desse jeito, né? Não. Também nunca saiu do Rio de Janeiro? Não. Nunca saiu? Só quando eu era do leilão lá no Paraná. Essa moto era do Paraná, mano. Eu tô ligado, eu vi a placa. Eu vi a placa, aham. Eu vi a placa. Não, não, mano. Não é leilão não, tá? Tô brincando. É, né? Mas eu nunca vi ela assim, não, mano. É, como é que é moto? Não, ó. Tá imunda, tá imunda. Coitada da manhã do Bolsonaro ali. Meu Deus, tá ferrada. É Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, é verdade. É prazer, viu? Prazer. A senhora segunda dama, a primeira, sei lá. Não, nada não, deixa quieto. Não, nada não. Lá em Londrina. Não, não, deixa quieto. Deixa quieto. Não, deixa quieto. Quando eu fui no Rio de Janeiro. Não, não, também. Também deixa quieto, é. Aí tem a do Mosca também. A do Mosca, tá imunda. Nossa, mano, esse aqui é o final do terceiro dia. Vou baixar meu celular aqui, ó. Os caras veio com a mão zonificada, rapaziada. Bem na hora que eu ia esticar o braço pra falar, pra vlogar, a viatura passou, ó. Imagina os caras passam aqui, do nada, um monte de motoqueiro e um retardado com a mão esticada falando com o celular. Imagina, né? Imagina o que os caras pensam, imagina. Agora você tá sentindo a perda, né? Passa. É verdade, né? Ô, rapaziada, mas é isso. Nós estamos esperando o restante da rapaziada chegar. O que aconteceu? A gente reservou um hotel, um lugar pra gente ficar, só que lá não tem água. Aí a gente tá nesse daqui, só que esse aqui é o dobro do preço. E não tem garagem, entendeu? Então a gente tá tentando enrolar aqui outro lugar pra gente ficar. A gente tá aqui no Termas do Rio Wondo. Termas do Rio Wondo, é a cidade que a gente tá. A gente vai passar o terceiro dia, que a gente vai se hospedar no terceiro dia. Então, é isso. Mano, tô morrendo de dor. Ai, tô morrendo de dor, de dor, sério. Dor aqui no pescoço. Só que fiquei muito tenso por conta do trecho que a gente pegou com chuva, né? Chuva é complicado. Graças a Deus conseguimos vencer. E amanhã, se Deus quiser, não vai ter chuva, vai ser mais tranquilo. E, mano, acho que falta... Mosca! Mosca, faltam quantos caem pra gente chegar lá, hein? Lá. Final, final de tudo. 600? Agora não falta muito, não. Um 600, 700? 600. 600, né? Tem mais duas pernas. Nós já tá próximo da divisa, então? Já. Da Argentina no cochile? Então, já vai trocar a moeda daí. Vai. Ai, meu Deus. Ah, droga! Tá fodido, hein, Vi? Não, tá droga, tá droga, tá droga. Já vai curtir dois dias. Dois dias aqui, né? Aí depois tem mais moçada. É, isso. A gente vai ficar dois dias por aqui, depois a gente vai partir, porque a gente tá próximo da divisa com o Chile já. E é isso, mano. Então, partiu descansar. E, véi, nossa, um grande dor tomar um remédio. E tamo junto, apaziada. Até breve. Chama! E aí